O projeto Telesaúde é um projeto que vai trazer muitos benefícios ainda. No estado do Rio, nós tivemos alguns problemas para poder implantar o projeto, mas graças ao núcleo da UERJ, nós conseguimos, junto com o COSEMES, qual hoje é o seu presidente, a gente deslanchar esse projeto para que os municípios pudessem ter um apoio à segunda opinião, um apoio quanto às informações a serem desenvolvidas nas unidades de saúde da família. Então, eu vejo com muito bons olhos, eu acho que os profissionais que estão na ponta têm uma oportunidade ímpar de poder ter uma segunda opinião de professores, de acadêmicos, de trocar ideias, de trocar informações, conhecimentos, isso é muito rico. Os resultados práticos, a diminuição do encaminhamento para os médicos especialistas, porque o profissional de saúde da família, o médico, enfermeiro e dentista, acaba conseguindo resolver muito mais casos do que ele teria condições de resolver sem o telesaúde. O telesaúde tem sido esse apoio que o paciente evita de ficar andando de uma unidade para outra, do médico de saúde da família para o especialista. Então, o próprio médico de saúde da família, o enfermeiro e o dentista, tem condições de resolver o problema com uma opinião, com um apoio que o telesaúde tem dado. Eu só acho que o telesaúde tem que ser expandido, os governos municipais e quem sabe o governo federal dar um incentivo maior para que a gente possa colocar uma web, um acesso à internet em cada unidade de saúde, porque isso é um dificultador. O que dificulta para o profissional é ele ter que sair da sua unidade de saúde para ir ao local onde está instalado o equipamento do telesaúde, para poder ter essa opinião, ter esse conhecimento, essa troca de informações e conhecimento. Isso é um fator que dificulta um pouco. Então, nós temos que expandir. Olha, a importância do núcleo da UERJ, que é um centro de excelência no estado do Rio de Janeiro, a UERJ. A professora Alexandra, que é a coordenadora desse projeto, tem dado um suporte enorme para nós, municípios. Eu acho que a UERJ é importantíssima nesse processo, tem um know-how para isso, está com o conhecimento das dificuldades que os municípios têm, de acesso, de banda larga, acesso à banda larga, de acesso às informações, de espaço condizente para que a gente possa reunir os profissionais e discutir. Em Ariel mesmo, nós não temos. Eu acho que a ideia de expandir é excelente. A UERJ tem condições de dar conta do recado e nos assessorar nisso. A UERJ tem condições de dar conta do recado e nos assessorar nisso.